Se você busca móveis submedida para sonhos de alto padrão, encontrou MDM Marcenaria. Fabricamos móveis de alto padrão com requinte, qualidade e durabilidade. Nossos profissionais utilizam programas de tecnologia 3D para elaborar projetos realísticos, a fim de proporcionar a melhor experiência na realização do seu sonho em móveis e decoração. Desenvolver, criar e realizar. Esse é o nosso trabalho há mais de 20 anos. Nosso propósito é satisfazer suas expectativas do atendimento até a instalação dos móveis. MDM Marcenaria. Nós fabricamos os seus sonhos.